Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o resumo da obra O Mundo como Vontade e Representação, de Arthur Schopenhauer. A vida é como um pêndulo que balança da direita para a esquerda, entre a necessidade e o tédio. No início do segundo volume, de O Mundo como Vontade e Representação, Arthur Schopenhauer inclui uma citação de Sêneca. Quem quer que em pensamento tome nota da sua própria época, influenciará apenas alguns. Embora mais tarde ele tivesse grande influência sobre Richard Wagner, Nietzsche, Freud, Einstein. Thomas Mann e Wittgenstein, durante a maior parte da vida de Schopenhauer, ele foi um estudioso que recebeu pouco reconhecimento. O grande nome alemão da filosofia da sua época era Hegel. Schopenhauer o desprezava e mais ainda suas ideias. A mensagem da citação acima é Não sejam conduzidos por filosofias como a de Hegel, que podem parecer corretas agora, mas será desacreditada a seu tempo. Em vez disso, dou-lhe uma visão do que é correto e atemporal, o que foi surpreendente. Schopenhauer escreveu O Mundo como Vontade e Representação quando tinha apenas vinte e poucos anos. Em 1844, ele publicou uma versão estendida, com o dobro do tamanho do original, e continuou a mexer no livro pelo resto da vida. Embora suas ideias básicas tenham permanecido as mesmas, sempre franco, disse a seus leitores para lerem a obra pelo menos duas vezes. Observando que, o que era para ser transmitido por ela era um pensamento único. No entanto, apesar de todos os meus esforços, não tenho sido capaz de encontrar forma mais curta de compartilhar esse pensamento, que não seja pela integralidade deste livro. Apesar de ter sido fortemente influenciado por Platão e Kant, o que destacou Schopenhauer entre os filósofos ocidentais foi seu profundo conhecimento dos antigos textos hindus e budistas. E seu pensamento fornece uma ponte valiosa entre o ocidente e o oriente. Ele foi um escritor brilhante, que tornou suas ideias inteligíveis para leitores não acadêmicos. E quase 200 anos após sua publicação, o livro permanece acessível e ricamente gratificante, misturando rigor acadêmico com pensamento muito pessoal sobre o mundo. O mundo é a minha representação. Para compreender Schopenhauer, devemos, em primeiro lugar, voltar a Kant, que acreditava que existe um mundo fenomênico, que podemos perceber com os nossos sentidos. E então, existem as coisas em si, que tem uma realidade externa, separada, existente à parte da nossa percepção. Considerando que estamos restritos a nossos sentidos, podemos, na verdade, nunca conhecer esse mundo em si. Schopenhauer aceitou esse fato, mas pensou que, por meio da razão, poderíamos descobrir a verdadeira realidade, o Númenon. Em contraste com o nosso mundo multiforme de muitas coisas e muitas percepções, o Númenon tinha que ter uma unidade e estar além do espaço e do tempo. Schopenhauer argumenta que o que consideramos ser tão real, na verdade, é apenas uma representação ou uma projeção da mente, em uma inversão total do senso comum. O mundo com o qual mal temos intimidade tem uma realidade permanente e é, logicamente, o mundo fenomênico, condicional ou representacional. O chamado mundo real, não tem qualquer substância ou realidade permanente, pois tudo nele morre ou muda de forma. No entanto, Schopenhauer diz que o mundo fenomênico não é o caos, mas opera de acordo com a razão suficiente, ou as leis de causa e efeito. Contanto que admitamos que vivemos em um mundo de causalidade. Ele passa a ter algum sentido, mesmo se for projetado por nossas mentes. De fato, o princípio da razão suficiente é o que impede o mundo de representação, de ser uma ilusão desesperançada. Ele observa que até mesmo as leis do tempo e do espaço são partes do mundo condicional e não tem nenhuma verdade externa em si. Não são coisas em si, mas simplesmente uma boa maneira de explicar os fenômenos de tempo e espaço. O tempo realmente não existe, mas parece existir para nós, observadores, que precisamos construir um mundo de representação ao longo das dimensões do tempo e espaço. Para Schopenhauer, a noção de Kant, de coisa em si, era muito semelhante às formas de Platão, expressas na alegoria da caverna. Tudo no tempo e no espaço é relativo, ou seja, um momento no tempo tem realidade apenas em relação ao momento vindo, logo após ou antes dele. No espaço, um objeto possui apenas realidade em relação a um outro. A partir da tradição ocidental, Schopenhauer invoca a observação de Heráclito, de que as coisas estão em fluxo eterno e não tem nenhuma realidade fixa. E do ocidente, ele lança a mão do conceito hindu de Maya, em que o mundo é simplesmente uma projeção ou um sonho, muito aberto a interpretações erradas pelo observador. Não apenas no espaço, ou seja, o mundo dos objetos é uma representação de quem os vê, mas também o tempo, lançando em direta ao seu inimigo Hegel. Schopenhauer argumenta que a história não é um relato objetivo do que aconteceu, ou algum processo que leva a uma determinada meta ou objetivo. Mas simplesmente uma história contada dentro do olho do observador. Passado e futuro são tão nulos e irreais quanto qualquer sonho. O mundo como vontade. Para Schopenhauer, vontade é o núcleo íntimo do mundo fenomênico, e manifesta-se como uma espécie de esforço cego e sem propósito, de todos os tipos, uma vontade de viver. Em vez de um significado tradicional do termo, como disposição consciente, é mais bem-vindo como um tipo de energia constantemente à procura de um escape. Ele aplica não apenas o esforço de seres humanos, mas a força vital em animais, plantas e até mesmo no mundo inanimado. No premiado, para Erga e para Lipomena, Schopenhauer examinou a questão do livre-arbítrio, escrevendo o seguinte. Subjetivamente, todo mundo sente que faz somente o que deseja, mas isso significa apenas que suas ações são a pura manifestação da sua própria essência. O que desejamos é apenas a expressão do que somos, de nosso caráter, e não podemos ter quaisquer ações que não sejam coerentes com esse caráter. Nossos motivos não são escolhidos livremente, e portanto não podemos dizer que temos livre-arbítrio. De fato, muitas de nossas ações são tomadas sem realmente sabermos porquê. Para a pessoa média, a consciência a mantém sempre trabalhando, de forma firme e ativa, em conformidade com o objetivo de sua vontade. Essa é a vida de quase todos os seres humanos. É fácil ver como Sigmund Freud, que descreviu os seres humanos como criaturas impulsionadas por estímulos do inconsciente, foi influenciado por Schopenhauer. A concepção de ego de Freud claramente se assemelha à vontade de Schopenhauer. O absurdo da vida Por aí se explica a dimensão trágica da nossa existência. Enquanto cremos que somos dotados de um livre-arbítrio, somos fantoches da vontade de viver. E nossos desejos são apenas a sua expressão. Ora, o desejo, que essencialmente falta, nos condena a um perpétuo sofrimento. Sua satisfação é sempre efêmera, e se transforma rapidamente no ponto de partida de um novo desejo. Levados de desejo em desejo, sem jamais podermos ser satisfeitos, jamais experimentamos a sonhada felicidade. A salvação pela negação da vontade O ser humano também não pode livrar-se de sua condição miserável, senão aniquilando sua vontade. Segundo três vias, a arte, a moral e a filosofia. A contemplação estética, ocasião de um prazer desinteressado, nos liberta da tirania do desejo, e nos permite apreender a essência do mundo. Mas ela só suspende pontualmente nossa vontade de viver, que se manifesta no egoísmo, no qual os indivíduos se veem como centro do mundo, e tratam os outros como objetos. Por essa razão, a moral é fundamental, porque ela permite erradicar o egoísmo. Fundada na piedade, ela nos faz sentir os sofrimentos dos outros, e nos convida a aliviá-los pela caridade. Mas mesmo assim, o indivíduo continua prisioneiro da sua vontade de viver, porque persiste em crer no valor da vida. Só a filosofia nos liberta dessa ilusão, desvendando-nos a vaidade do desejo, e convidando-nos a renunciar a ela. A verdadeira salvação passa, portanto, pelo ascetismo. A negação radical de viver, o nirvana do budismo, permite colocar definitivamente um fim ao sofrimento. Conceitos Vontade Impulso cego sem finalidade Universal e eterno, que constitui a essência íntima da realidade. Schopenhauer rompe aqui com a tradição filosófica, que faz da vontade uma faculdade própria ao ser humano, e o fundamento da sua liberdade. Longe de ser autônoma, a vontade humana é apenas a expressão consciente e individualizada da vontade de viver. Assetismo Conduta que consiste em rejeitar todos os desejos, para mortificar em si a vontade, cultivando a castidade e a pobreza. O asceta se obriga a não fazer nada que lhe possa dar prazer, e a fazer tudo que lhe desagrada. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre! Forte abraço e vitória sempre!